Rapaziada, lembrando pra vocês que é novo no canal aí, tá saindo vídeo direto no canal agora, quarta, quinta e sexta rapaziada, então não pode perder mais, vai ter vídeo pancada no canal. Lembrando vocês aí rapaziada, epa, lembrando vocês aí rapaziada, se inscreve se você é novo aí, deixa aquele like e compartilha com todos os seus amigos aí, beleza? Bora lá que eu vou filmar a equipe quadrada de Londrina aqui no posto, beleza? Então fica com... Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Bloods dropping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a shine Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a ride Savannah Survive Survive The light has gone and come The birds have just begun We will always take a stand We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were soren Kids across the land Yeah, yeah Yeah, yeah Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah 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 I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah The beauty of the world Let's all take a ride I'm coming home Savannah I'm coming home We'll never be alone Savannah Savannah I'm coming home Savannah People People feeling like the light Has just come We must never stop the way The beauty of the world I'm coming home 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 Então rapaziada Como vocês podem ter percebido aí Ficou top as edições aí que eu fiz Então rapaziada Deixa muito like nesse vídeo aí E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal E me acompanhando sempre Lembrando que quarta, quinta e sexta vai ter vídeo sempre novo no canal Vai sair de noite mas sempre vai ter vídeo novo no canal Então beleza Muito obrigado por estar me acompanhando eu sempre aí Beleza Fui